Música Quero convidar você que está assistindo para pegar um exemplar da Bíblia e ler conosco no primeiro livro dos reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 28, que nos diz assim, E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, Assim diz o Senhor, Porquanto os siros disseram, O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém. Esse texto, no qual lemos esse versículo, ele está no capítulo de número 20 do primeiro livro dos reis e conta a história do rei Acabe, uma parte da história do rei Acabe. E o capítulo de número 20, ele nos conta que Ben Haddad, rei da Síria naquela época, ele se ajuntou com outros 32 reis, ajuntou as forças ali com outros 32 reis, conseguiu cavalos, carros e cercou a Samaria para pelejar contra ela. E ali, a história nos diz que Ben Haddad enviou mensageiros para Acabe, o rei de Israel, e disse, Podem acompanhar na sua Bíblia, no capítulo de número 20 e o versículo de número 5, os mensageiros chegaram a Acabe e disseram, Tu hás de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. E ali Acabe respondeu, Tudo bem, eu vou ser o seu servo. Porém, quando os mensageiros voltaram até Ben Haddad, o rei da Síria, ele falou, Volte para Acabe e diga que o meu povo, o meu exército vai entrar em Samaria e vai pegar tudo que lhe agradar, tudo que eles acharem que for de valor, vão tomar. E nem o pó da terra de Samaria vai sobrar. E quando Acabe ouviu aquilo, ele conversou com os anciãos ali de Israel, começou a pedir conselhos e disse, Nós estamos vendo que Ben Haddad, ele está buscando o nosso mal. Porque da primeira vez que ele viu os mensageiros, nós não negamos o que ele pediu, a prata, o ouro, as mulheres, os nossos filhos, nós não negamos. Mas esse segundo pedido, nós não podemos aceitar, de ele invadir a nossa cidade e levar tudo que achar por bem. E ali os anciãos concordaram com o rei Acabe, enviaram uma mensagem para o rei da Síria, para Ben Haddad. E disseram, olha, o primeiro pedido, a primeira exigência, nós podemos conceder. Mas essa segunda, nós não vamos conceder. Nós não podemos fazer isso. Aí Ben Haddad, no versículo de número 10, diz assim, Que Ben Haddad mandou o mensageiro e disse, Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Sã Maria não bastará para encher a mão de todo o povo que me segue. Então Ben Haddad ali estava decidido a invadir a Sã Maria. Porém, Acabe, nós podemos ver pela Bíblia, ele não foi um rei que deu muito exemplo, Mas ele fala algo que pode ser aplicado na nossa vida. No versículo de número 11, o rei de Jael, Acabe, disse-lhe para Ben Haddad, Ou mandou mensagem para Ben Haddad e falou, Não se gabe quem se singe como aquele que se desinge. Em outras palavras, Acabe falou para Ben Haddad dizendo, Não se gabe da vitória antes da peleja ter acontecido. Não diga que já ganhou sem ter lutado, como faz um soldado que já voltou da luta com a vitória. Você não deve se gabar. E nós podemos já ver uma aplicação para a nossa vida. Muitas vezes o inimigo, ele sabe que o nosso Deus, ele peleja por nós. E uma das estratégias é fazer que nós possamos desistir da luta, Porque ele sabe que se nós lutarmos, entrarmos na peleja, o nosso Deus, ele concede a vitória. Então o que ele pretende é fazer que nós nem entremos na luta. E foi o que Ben Haddad já estava ali se gabando, dizendo, Olha, eu vou entrar em Samaria e vou destruir tudo. E Acabe falou, não se gabe antes da peleja começar. E a Bíblia diz que chegou um homem, um profeta, até Acabe, E disse que daria vitória para Acabe e o povo de Israel. E do versículo de número 13, é quando o profeta chega e fala para o rei de Israel, Fala com Acabe e diz que daria vitória. E assim se segue até o versículo de número 20. E no versículo de número 21, também diz, E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e carros e feriu os ciros, com grande estrago. Então a vitória do povo de Israel foi grande naquele dia. Porém no versículo de número 22, aquele profeta, ele chega para Acabe e diz, Olha, vai, versículo de número 22, você pode acompanhar, Então, o profeta chegou-se ao rei de Israel, ele disse, Vai, esforça-te e atenta, e olha o que has de fazer, Porque no decurso de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Então, aquele profeta chegou até Acabe e disse, Olha, daqui a um ano, bem-hadado, ele vai voltar para pelejar contra Israel. E ele vai voltar porque os servos dele, versículo de número 23, Porque os servos do rei da Síria lhe disseram, Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Então, quando o profeta chegou para Acabe, ele disse, Olha, daqui a um ano, bem-hadado, o rei da Síria, ele vai voltar para pelejar contra ti. E isso porque os servos dele chegaram e disseram, O Deus de Israel é Deus que dá vitória no monte, E é por isso que eles ganharam. Foi por isso que eles foram mais fortes do que nós. Daqui a um ano, vamos voltar e pelejar contra Israel. Mas dessa vez a estratégia vai ser diferente. Nós vamos lutar com ele no vale. E com certeza a vitória vai ser nossa. Porque o Deus de Israel dá vitória no monte, mas no vale, nós vamos vencer. E ali o profeta falou essas palavras para Acabe, E disse que ele deveria se preparar. Que depois de um ano, bem-hadado e voltaria. E foi o que aconteceu. Os servos de bem-hadado disseram, Olha, junte-se de novo a outros reis, Consiga os cavalos da mesma quantidade que você perdeu, Os carros, prepare o exército novamente. Porque nós vemos no versículo de número 1, Que bem-hadado não estava sozinho, ele estava com outros 32 reis. E mesmo assim, Deus deu vitória para Israel. E depois de um ano, bem-hadado, ele começa a fazer de novo. Juntou aqueles chefes ali para a batalha, conseguiu carros, conseguiu cavalos, Conseguiu um exército bem numeroso e se preparou para a peleja. E foi em encontro a Samaria. E ali eles acamparam de fronte de Samaria. E Acabe, com seu exército, acampou de frente ao exército da Síria, Do exército de bem-hadado. E o versículo nos diz que o exército de Israel era pequeno, Era menor do que o exército da Síria. E ali eles ficaram um de frente ao outro durante sete dias. E no sétimo dia, começou a peleja. Mas antes da luta começar, O versículo que nós lemos, como leitura oficial, nesta manhã. Versículo de número 28. O homem de Deus chegou para Acabe e disse, Versículo de número 28, onde foi feita a leitura. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel e disse, Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, Para que saibas que eu sou o Senhor. Então o profeta chegou para Acabe e disse, Olha, eles disseram que eu só dou vitória no monte, E vieram pelejar no vale. Mas eu vou entregar todo o exército na sua mão, Para mostrar que eu dou vitória no monte, E eu dou vitória no vale também. Seja no monte, seja no vale, O nosso Deus, ele nos concede a vitória. E eu não sei qual peleja, qual luta, Qual tribulação, o Senhor, a senhora, o irmão, A irmã que está nos assistindo está passando. Talvez alguém possa até ter dito, Ah, o Senhor te deu vitória. Mas nessa situação é difícil. Alguém pode dizer, ah, Deus dá vitória lá no monte, No vale que estás passando, Não tem como dar vitória. Mas nessa manhã, Pela autoridade da palavra de Deus, O nosso Deus, ele, Nos diz, Eu sou o Deus que dou vitória no monte, No vale, no hospital, Na escola, no trabalho, na faculdade, Não importa o lugar. Se o nosso Deus entrar na peleja, Ele nos dá vitória. Se o nosso Deus está conosco na luta, Ele nos dá vitória. Lá, em Êxodo, nós vemos quando Deus falou com Moisés, O Senhor pelejará por vós, E vós calareis. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele nos diz, Fique no canto, Porque eu vou pelejar por você. A gente vê que o texto não diz, Eu vou pelejar com você, Mas eu vou pelejar por você. E muitas vezes Deus, ele pega a nossa luta, A nossa peleja e começa a lutar. E quando o nosso Deus entra em ação, Podemos ter certeza da vitória. Nós vemos no texto que bem-handado, Ele se gabou. Que já estava com a vitória antes mesmo da luta. Porém, o único que pode fazer isso é o nosso Deus. Antes da luta, Ele já diz que a vitória é nossa. E muitas vezes nós não queremos passar no vale. É uma situação difícil. Vale muitas vezes é tomado como um lugar que não é bom. Mas é no vale que Deus também dá vitória. Muitas vezes nós olhamos para um lado, Olhamos para o outro, Não vemos a ajuda de ninguém. Mas como diz no primeiro livro do Jejo, Capítulo 20 e o versículo 28, O Senhor é o Deus que dá vitória no monte, E dá vitória no vale. Não importa o lugar. No vale, Deus lhe dá vitória também. Eu não sei, Que a irmã está passando. Mas nessa manhã, Creia que o Senhor, Ele pode lhe dar vitória, Nessa peleja que a senhora está passando. Não sei se é dentro de casa, Mas o Senhor, Ele dá vitória. Não sei se é no trabalho, Mas Deus, Ele dá vitória. Não sei se é na faculdade, Mas Deus, Ele dá vitória. Não sei em qual lugar, Mas Deus, Ele dá vitória. Então nessa manhã, Creia no nome do Senhor Jesus, Que nessa peleja, O Senhor já está entrando com providência, E para agir, E dar vitória que a senhora tanto precisa, Que o Senhor tanto precisa. Alguém pode olhar e dizer que não tem jeito, Mas Deus está dizendo nessa manhã, Que tem jeito. O Deus dos montes, O Deus dos vales, Dá jeito nessa luta que você está enfrentando. Enfrentando. Então nessa manhã, Creia. Basta tão somente crer. Eu sei que às vezes é difícil, Diante de toda a situação que estamos vivendo. Mas, Creia, Que Deus, Ele pode conceder. Deus, Ele tem poder para conceder. Às vezes a gente pensa que no vale, Não vamos ter algo, Para nos ajudar. Não vamos ter alguém para nos ajudar. Mas no vale, Deus está ao seu lado. Lá no livro do profeta, Ezequiel, No capítulo de número 3, Deus fala a Ezequiel, Capítulo 2, Capítulo 3, E diz, Olha, Levanta-te, E desce, Ao vale. Porque ali, Eu falarei, Contigo. Ezequiel poderia se perguntar, Mas Senhor, Por que o Senhor não fala comigo aqui, E agora? O Senhor não está falando? Mas Deus disse, Você vai se levantar, E vai ter que ir, Ao vale. Porque é no vale, Que eu vou falar com você. E, O livro diz de Ezequiel, Que quando Ezequiel chegou no vale, A glória do Senhor estava no vale. A glória do Senhor estava ali. E Ezequiel vai dizer, A mesma glória que eu vi junto ao rio Kebá, Estava ali no vale. E Deus, Ele começa a falar com Ezequiel. Então nós vemos, Podemos aplicar para a nossa vida, Que no vale, Também tem a glória de Deus. Quando alguém chega, E pode até dizer para nós, Você vai passar no vale? Nós ficamos até constrangidos, Pensando, Mas Senhor, Passar no vale, Não é algo bom. Mas no vale, Deus fala conosco. No vale, Tem a glória do Senhor. No vale, Deus dá vitória. Não importa o local, Mas sim, Quem está conosco. E tenha certeza, Que o Deus que está contigo, Não importa o local, Ele vai falar contigo, Manifestar a glória dEle na sua vida, E lhe dar vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos.